Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, como é que vão vocês? Espero que seja tudo excelente. E sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática periódica. E hoje iremos refutar as maiores falácias da comunidade do Versus. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque com certeza vão encher o meu saco hoje. Então sente-se, pegue uma pipoca e bora para o cálculo. 1. Goku Kid tinha velocidade da luz. Bem, é... não. Posso já após o Goku desviar do Taiyuki no Tenshinhan, que é um ataque baseado em fótons de luz. Mas já estou careca de dizer que desviar de um determinado objeto não significa que você é mais rápido que ele. Prova disso é que muitos conseguem desviar de um carro vindo até você. Mas isso faz você ser mais rápido que o carro? Bem, óbvio que não, né? Então não, o Goku Kid não tinha velocidade da luz. 2. Akuma tem força multiversal. Ok, essa aqui vai ser interessante. Muitos acreditam que o Akuma está em um nível multiversal por encarar o Azura. Mas o que vários esquecem é que o Azura só alcança esse nível de multiversal quando ele estava a sua forma Azura Mantra. Aonde ele foi upado pelo seu cunhado com o poder de outros oito generais. Assim, ele casualmente não tem esse poder. E o Azura que o Akuma lutou não é essa versão de Mantra Azura. Assim, ele não estava em um nível multiversal. 3. Saitama tem força infinita. Essa aqui é possivelmente a maior falácia dos últimos tempos. Bem, ela surgiu quando o Dr. Genus afirmou que o Saitama havia quebrado todos seus imitadores. E tinha uma força praticamente imitada. Porém, entretanto, todavia, o Dr. Genus nunca viu o maior feito de força do Saitama. Que no caso foi o soco sério. Assim, ele não tinha escala para definir. E por isso, ele usou o termo ilimitada. E na boa, gente. Se ele realmente tivesse força ilimitada. Ele jamais precisaria de um soco sério para matar o Boros. Já que não haveria diferença entre um soco normal para um soco sério. 4. Naruto tinha velocidade da luz. Ok, vamos voltar a falar de velocidade. Bem, o Naruto tem sim velocidade da luz. Mas não no Naruto Shippuden. Muitos acham que ele desviou do ataque do Madara para ele ter velocidade da luz. Mas como afirmei antes, desviar de um determinado objeto não significa que você é mais rápido que ele. E fora isso, gente. O Naruto estava num nível sensorial muito apurado no modo sábio. Então, ele mais se antecipou do ataque do que desviou. 5. Vegeta morreu na explosão da terra. Bem? Não! O mesmo! O Vegeta já aguentou ataques de níveis planetários já na saga dos Saiyajins. E conforme a arma foi indo, ele foi recebendo ataques de níveis muito superiores ao nível planetário. Centenas de milhares de vezes superior para destruir um planeta como a Terra. O Vegeta morreu pela falta de oxigênio. Já que por mais que ele possa prender a respiração por muito tempo, não faria a mínima diferença. Já que ele não teria para onde ir. Então, repito novamente. Ele não morreu na explosão da terra no filme Fukasu Noefe. Por favor, entendam isso. E bem, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você já sabe, like, se inscreve no canal, compartilhe meu vídeo. É claro, comente o que você achou. Desculhou, concordou? Por favor, dê o seu contraponto. E bem, galera, por favor, vamos dar uma pausinha. Vamos dar uma relaxada aí. Calma os ânimos. Eu tenho certeza que eu devo ter ofendido muitas pessoas aqui. porque eu debati com várias opiniões diversas. Então, por favor, tenha um respeito na hora de comentar nos comentários. Então é isso. Fique com Deus e fui!